Vou tornar ele um sinal discreto, porque eu vou ter que pegar algo que acontece o tempo inteiro e olhar ele em alguns momentos, para tirar a minha conclusão. Vai ter sinal que tem muita variabilidade, tem que olhar mais vezes, tem sinal que tem menor variabilidade, eu posso olhar menos vezes, que são as taxas de amostragem, mas basicamente a gente vai ter um equipamento que puxa a informação, quantifica e codifica ele para o computador, torna esse sinal digital, torna esse sinal binário para que as máquinas consigam entender. Isso aqui vocês não se preocupem, porque a partir de agora, tudo que eu falar aqui vai voltar a ser falado bastante nos próximos dias. Então, vocês tem algo que acontece e que precisa ser entendido pelo computador e gravado de maneira digital. Então, eu torno ele um sinal discreto, eu tiro o sinal contínuo que acontece ao longo do tempo com intervalos que tendem a zero e torno ele um sinal discreto. Então, vocês podem imaginar que aqui já começa, essa conversão analógica digital, já começa ali o processamento do sinal. Porque eu tenho que entender como que esse meu quantificador está funcionando. Será que ele está quantificando da maneira correta? Vamos pensar o seguinte, vocês estão analisando um sujeito caminhando com uma câmera. Se vocês pegarem o sujeito caminhando numa esteira e gravarem com uma câmera no celular, vocês conseguem analisar muitas coisas. Agora, se com a mesma câmera vocês colocarem ele correndo a 12, 14 km por hora, tem muitas coisas que você já não consegue mais ver. Por exemplo, eu quero ver a hora que o calcaia bate no chão. Ah, não consigo mais. Por quê? Porque talvez eu não esteja quantificando na velocidade que eu preciso, que é o conceito de taxa de amostragem. Então, eu vou precisar observar esse sinal, que é o sinal original, contínuo, e eu vou olhar ele em determinados momentos. E depois eu tenho um formato. Ah, então ele era mais ou menos assim que ele aconteceu. Então, olha a diferença que tem, e o Carlos vai falar bastante disso, do que é a vida real para o que o meu equipamento vai quantificar. É parecido. Sim, é parecido. Mas o pessoal não pode trabalhar com parecido. A gente tem que dizer se ele difere ou não. Porque se ele for diferente do que a vida real, já não me serve. Então, esse processo até chegar nesse padrão que é parecido com o padrão inicial, ele depende de muitas coisas. é como se tu pegasse os dados e deixassem mais refinado, mais detalhado? Na verdade, é o contrário, porque aqui ele está bastante detalhado, e aí eu não consigo, é muita informação. Então, eu tenho que escolher algumas coisas. É como tu ir em um congresso que tem uma programação gigante e escolher quais sessões tu quer assistir. Daqui a pouco tu escolhe as sessões corretas e pensa assim, que baita congresso que foi. Adorei. Daqui a pouco tu vai lá e escolhe as sessões erradas. Pois, não era o que eu esperava. Então, não é que o congresso estava ruim. É que a forma como ele foi quantificado não foi ideal, porque tu não escolheu os assuntos que te interessavam. E aqui, nós não temos um equipamento que consiga transmitir isso. Aí tem equipamento que consegue olhar o que está acontecendo a certos intervalos. e aí isso é transformar esse sinal em um sinal discreto. Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe uma relação de captação de sinal de musculatura profunda? Você pode dizer que ele aparece mais discreto? Pode acontecer o inverso? E às vezes você tem um músculo muito profundo e fica difícil da gente analisar o sinal. Você acha que existe uma relação ou não de contigo descreto em relação à musculatura profunda? A relação é a mesma para qualquer músculo. O problema é que o teu mostrador, o teu gravador, quanto mais longe ele estiver do músculo, menos ele consegue captar. Então, isso está acontecendo lá, mas o teu mostrador não consegue pegar aquela informação, porque está muito longe. Ele não vai tirar o discreto. É, aí tu não vai conseguir transformar ele. Agora, quando é uma musculatura mais superficial, que o eletrodo está mais pertinho, aí ele vai conseguir captar com mais precisão. E aí, bom, para mim quantificar eu tenho que demonstrar. Vamos fazer um experimento que é o seguinte agora. Agora, vocês vão fazer assim, vocês vão olhar para mim aqui, não tem muita opção, mas tem que ser para mim. E vocês vão fechar o olho e contar até 3 mentalmente. Então, abro o olho, abro 3 vezes. Fecho o olho e conta mentalmente até 3, abro o olho e conta mentalmente até 3, abro o olho. Pode começar. Tá. Quem abriu, me viu me mexendo ou não? Estava parado ou estava me mexendo? Alguém viu eu parado o tempo inteiro? Alguns viram me mexendo, né? Uns viram indo para cá, outros viram voltando para cá. Então, qual que foi o problema aqui? O que eu fiz foi isso aqui, ó. Quando eu falei para vocês fecharem o olho, eu cortei o gel, lá quando ele fechou eu vim para cá e voltei para cá. Então, eu me mexei. O meu sinal contínuo era esse. Mas vocês estavam tornando esse sinal discreto e quantificando. E aí o que acontece? O mostrador de vocês tem uma limitação de tempo. Então, vocês não enxergaram todo o movimento. Agora, o que que resolve esse problema? Ficar com o olho aberto, ficar olhando o tempo inteiro, vocês vão ver eu me mexendo voltando. Mas você não pode ficar com o tempo inteiro o olho aberto. Mas se vocês piscarem mais rápido, vocês vão conseguir ver eu me mexendo. Então, quando vocês piscam mais rápido, em vez de ficar o olho fechado, vocês estão coletando mais amostras. Isso é a taxa de amostragem. Quanto de amostras eu estou gravando naquele intervalo de tempo. E aí, cada movimento, cada situação que vocês forem avaliar, tem uma taxa de amostragem ideal, entre aspas. Se a gente adquirir sinal abaixo dela, é ruim. Mas vocês vão aprender aqui com a gente também que se adquirir muito acima também é ruim. Então, como é que eu defino? Como é que eu defino para que o meu sinal contínuo, que é essa linhazinha preta aqui, ele seja representado da maneira correta e não como essa linha vermelha aqui. onde eu tenho observações muito espaçadas, e aí uma curva que era uma senoide aqui, ela continua sendo uma senoide, mas num período bem maior. E aí, mudou tudo. O que eu estou codificando não é o que está acontecendo. Por quê? Porque eu não acertei a minha taxa de amostragem. E aí, pessoal, é o seguinte, taxa de amostragem não é um problema. Sabe por que não é um problema? Porque o equipamento vem com as opções. Só que qual opção eu escolho? Ah, eu vou gravar a biografia. Aí eu tenho a opção 1.500 com 3.000 Hz. Qual vocês escolheriam? Depende? Depende do que vocês queiram olhar. É a resposta que mais, como é que a gente diz assim, mais desaponta alguém, né? Ah, vou perguntar para a Sueli. Sueli, como é que eu faço? Depende do que tu quer ver. Aí tu fica. Porque muitas vezes o aluno não sabe o que ele quer ver. Ele não aprendeu ainda direito para saber o que ele quer ver. E aí ele precisa ter... Não, tem que ser 3.000. Tá, vamos fazer 3.000. Aí diz assim, para para outro lugar. Chega lá no laboratório. Quanto? Ah, a gente fala só 3.000. Mas por quê? Ah, a gente sempre fez assim. A pior resposta que a gente pode dar no laboratório é isso. Sempre diz assim. Não. Por que você sempre faz assim? Não, a gente faz assim porque a gente trabalha com análise de frequência, tem que ter bastante amostragem. Ah, tá, entendi mais ou menos por que tem que ser. Mas além disso, a gente ainda está falando só de pegar a vida real e quantificar ela digitalmente para tentar analisar. Se eu não souber direito quanto eu estou gravando, quanto tempo de intervalo entre as amostras, eu posso pegar um valor e enxergar ele na vida real totalmente diferente. Então, olha só. O sinal era desse tipo, só que eu mostrei numa forma que ele ficou desse tipo, por exemplo. porque eu estou almoçando com uma taxa de amostragem muito baixa. E aí, depois que está coletado o dado, isso é importante também a gente entender, né? Depois que eu gravei a informação, não tem mais o que fazer para aquisição. Só fazendo de novo. Se eu processei o dado errado, fiz um filtro ou alguma coisa assim que a gente vai estudar alguns desses dias, putz, errei, cara, fiz errado isso, vou ter que refazer. Não tem problema nenhum. Pego o sinal original e faço de novo. Agora, depois que ele está gravado, não tem muito o que fazer. Talvez alguns que já trabalharam com um vídeo viram falar sobre o desentrelaçamento das imagens, né? Que é uma estratégia para aumentar a frequência de amostragem de um vídeo depois que ele já está gravado. Então, como o vídeo é gravado em linhas verticais, linhas horizontais, linhas verticais e linhas horizontais, a gente pode pegar o aplicativo e tirar as linhas verticais e tirar as horizontais. Medir uma imagem, criar duas. Mas isso tem uma implicação em qualidade, em precisão, tudo, não é uma coisa que é o ideal, né? Agora, gravei a tipografia 1.500 Hz e deveria ser a 3.000? Acabou. Gravei a força a 100 Hz e deveria ser 500? Já era. Tem que fazer de novo. E, às vezes, o pessoal fazia de novo. É difícil. Porque era um experimento que o cara tinha tomado o chave do árvore 15 dias e ele chegou ali e era aquele dia. Se não foi daquele jeito, é um sujeito a menos. Então, veja o quão importante que é antes de chegar na figura do artigo, né? E aí também tem situações, por exemplo, vocês estão analisando marcha e vocês querem saber o ponto em que a ponta do pé passou no obstáculo, porque aquela distância, né? Ele é a principal, né? Aquela distância que eu quero saber. Só que vocês vão mostrar esse sinal com uma frequência baixa do ideal. Vocês têm uma foto do pé aqui, outra foto do pé aqui, outra foto do pé lá. Não tem a foto nesse momento. Ah, e agora? Perdi meu dado. Tem que saber a frequência ideal, né? E saber explicar o porquê, né? Também a gente tem vários tipos de sinais, tem alguns que a gente vai falar mais nessa aula. E tem algumas coisas que viabilizam certas análises. Então, tem análises que podem ser feitas para um determinado tipo de sinal. E tem análises que não vão funcionar naquele determinado tipo de sinal. Isso é importante saber também. Os principais são sinais determinísticos e aleatórios. Então, os determinísticos, como é que a gente pode explicar de maneira bem simples isso? O determinístico, eu posso criar uma equação que diz como é que ele vai funcionar. Ele vai ter uma função lá e aí aquela função vai descrever como é que ele está funcionando. Então, é uma função senoide. Então, vai ser sempre aquele comportamento. E isso é um sinal determinístico. Agora, o sinal aleatório, ele varia muito em função do tempo. Então, ele se torna um sinal que é muito mais desafiador de modelar ele. Eu não consigo, com estratégias mais simples, dizer como que ele vai se comportar. Uma coisa muito importante no procedimento de sinais é saber como é que ele vai se comportar no futuro. Qual que é o perfil dele. Não só como é que ele foi, mas como que ele vai se comportar. Então, entender essa diferença que a gente vai abordar também vai ser muito importante para vocês saberem por que que, em determinados casos, um autor faz essa abordagem e por que ele faz a outra. Mas, alguma abordagem que está bastante em voga agora na biblioteca, na motor motor e outras áreas, são as abordagens não lineares. que tem movimentos que ao longo do tempo eles não seguem o padrão, eles vão mudar. Tem coisas que ao longo do tempo mudam. Então, ele não tem uma relação linear com o tempo. E aí, como é que eu vou trabalhar com isso? E aí, vocês veem muitas coisas, né? Que a gente optou por não entrar nesse médico nessa primeira escola, né? Mas, no lugar do trabalho, algumas ferramentas desse tipo. E são coisas que nos permitem ver informações, extrair informações que até então não se dava atenção, vamos chamar assim, né? Então, aqui olha, por exemplo, eu tive uma coisinha bem simples, desenhos bem simples. Um sinal aleatório, um sinal determinístico. Aqui eu tenho, ó, uma onda que está se repetindo. Agora, nesse caso aqui, ele está variando muito. Ah, mas Felipe, tem uma onda também, ó. Eu estou vendo uma onda aqui também. Não, peraí, está dizendo que não é, mas é sim, olha aqui, ó. Mas, ele varia muito. Fica muito difícil de eu predizer o que vai acontecer. Porque daí lá ele era grande, aquele era pequeno. Aqui não, aqui ele começou no zero e terminou no zero. Então, aqui eu consigo escrever uma equação. Depois a gente tem as características de transiente e contínuo também, né? Também são importantes porque tem determinados parâmetros que eu vou, por exemplo, um teste de impacto, ele vai ter sempre esse padrão aqui. E esse padrão de um teste de impacto, por exemplo, ele foi usado, ele é usado em vários estudos, mas tem um que saiu faz pouco tempo. Foi um artigo publicado na Nature, sobre a estimativa das forças a partir da vibração do tendão. Então, os caras repercutiam o tendão, monitoravam como que essa onda de choque se propagava pelo tecido e conseguiam estimar, com base numa equação matemática, o quanto de força estava sendo aplicado. Então, ele só consegue fazer isso porque eu tenho um sinal que me permite fazer essa modelagem. Mas eu tenho que saber o que eu estou medindo. Ninguém precisa ser um especialista em sinais, ele não faz engenharia elétrica para ser o cara especialista em sinais. Mas a gente tem que entender, pessoal, se a gente está na chuva para se molhar. Se vocês querem estudar o movimento humano, quantificar e avaliar, vocês têm que entender as coisas que influenciam e que escolhas eu tenho que fazer quando eu quero adquirir um sinal. Depois, outra coisa que vai ser bastante falada ao longo desses dias e que eu acho que para muita gente vai ser bastante interessante discernir isso, são as análises que a gente chama do domínio do tempo e do domínio da frequência. Então, aqui tem duas imagens mostrando os sinais do domínio do tempo e da frequência. Então, tem três componentes aqui, cada uma com características específicas ao longo do tempo. Então, todas elas oscilam, uma com maior amplitude, outra com menor, o período também varia entre elas, enfim. Só que quando eu olho no domínio da frequência, eu vejo que tem duas que são parecidas e uma que é diferente. Então, quando eu uso o domínio do tempo? Quando eu uso o domínio da frequência? Para que que me serve a informação ao longo do tempo? Para que que me serve a informação ao longo da frequência? Muitos de vocês já mais ou menos têm uma ideia. Quando vocês olham um sinal de eletromiografia, no domínio do tempo e no domínio da frequência, você já sabe algumas coisas. Você já sabe, você já lê os artigos, em alguma aula está comentada. Então, vocês sabem que no domínio do tempo eu consigo definir aonde o músculo começou e terminou de ativar, eu consigo saber quanto tempo ele ficou ativado, eu consigo saber as amplitudes, acho que eu tenho um slide para isso. Então, eu consigo saber a amplitude, eu consigo calcular os envelopes de RMS, que a gente vai comentar também. Então, eu descrevo isso ao longo do tempo e me dá uma série de informações que são interessantes e que a gente usa. Mas, e a frequência? Ah, e quando esse gráfico aqui está no domínio da frequência? Ah, eu vi que o domínio da frequência para a área de radiga é interessante, porque a gente calcula a mediana da frequência. E a mediana da frequência, vem os estudos dos anos 70 e tal, que mostram que está relacionado com a frequência e potencial de ação. Então, se aumenta a frequência, se diminui a frequência, eu posso dizer que esse cara está radigando ou não está. Sim, é isso aí mesmo. Agora, como é que eu calculo a frequência? O que que influencia? Para quê? Você não tem que saber sinais para duvidar dos outros, não é isso. Você tem que saber sinais para quando vocês mostrarem o de vocês, as pessoas não duvidarem de vocês. Porque se a gente for duvidar dos outros o tempo inteiro, eu complico. Agora, eu quero que ninguém duvide do meu. Não, o que eu fiz está correto. Está correto. Então, eu tenho. Que parâmetros eu tenho que cuidar, então, para processar esse sinal no nome da frequência? Tem ferramentas prontas? Tem. Qual que eu uso? Então, mostrar isso é um dos nossos objetivos também ao longo desses dias. Quando eu estou analisando esse sinal ao longo do tempo, também uma coisa que vocês leem bastante nos artigos é sobre os envelopes. O envelope RMS. Ah, eu li lá que tem que calcular o RMS. O RMS eu entendi. Ele leva ao quadrado, soma todo mundo, faz a média e tira a raiz. Tem um representativo do sinal. Isso aí. Eu dormi do tempo. Beleza. Bom, o que é o envelope? Aqui eu gosto muito de envelopar o carro. Quem envelopar o carro não é colocar um adesivo, todo ele, como se fechasse ele. Então, eu tenho mais ou menos isso também nos sinais. A gente tenta ver qual que é o perfil desses sinais ao longo do tempo. Entendi. Para que serve isso? Para mim ver como funciona o músculo longo da marcha. Do zero ao cem por cento do ciclo da marcha, eu quero saber como que o glúteo está ativando, como que o bíceps, como que o sartório e como que o reto femoral está ativando. Nossa, que legal. Agora eu sei que no início do movimento ativa mais, no final ativa menos. Ok. Como que foi feito isso? Como é que eu cheguei nessa informação? Eu calculei um envelope rms. Agora, que parâmetros eu usei? Quando eu defino um intervalo para fazer esse cálculo, eu preciso determinar de quanto em quanto tempo eu vou fazer essa média, elevar ao quadrado, fazer a média da raiz. Então, não posso fazer com o sinal inteiro. Se eu fizer com o sinal inteiro, eu tenho um valor só. E um valor só ao longo da caminhada não representa o valor. Ah, então como é que eu faço? Ah, vamos pensar. A marcha dura um segundo, a fase de apoio está durando um segundo para esse sujeito. Vamos dividir em 0,10%, fase de 10 em 10%. Não é assim, pessoal. Não é assim. Porque esse tempo que vocês vão determinar para calcular o valor, ele vai influenciar o perfil. Deixa eu tentar desenhar em cima de um sinal para ficar mais claro. Por exemplo, digamos que vocês vão analisar o valor rms desse sinal. E aí ele vai estar aqui. Elevou todo mundo ao quadrado, fazer a identificação, aquela coisa toda. Somou todo mundo. Fez a média, tirou a raiz e deu um valor aqui. Ah, mas e aí? Será que me diz alguma coisa? Não, vamos fazer em janelas minhas menores. Aí eu tenho. Foi assim. Ah, então agora eu estou entendendo que a ativação aumentou e depois diminuiu. Mas aí não, ainda não é. Posso fazer janelas menores ainda. E aí eu vou vendo que, ao longo do tempo, a ativação teve esse perfil. E se eu fizer mais janelas, eu vou vendo cada vez mais. Mas e aí eu tenho que fazer quantas janelas? Eu faço mil? Faço duas mil? Faço três mil? Como é que eu defino? Esse tipo de coisa tem duas formas de definir. Uma é você seguir os standards. Por exemplo, tem periódicos que, para publicar o artigo, os sinais têm que estar sendo processados com uma determinada metodologia recomendada, vamos dizer assim. Se pegar o Journal of Retromyography Ginesiology, que é o que publica mais coisas sobre a metodografia em biomecânica, o editor tem um texto que ele publica lá dizendo, olha, as janelas são assim, as frequências são assim, é assim que te recomendo. Mas tem periódicos que não tem isso. E pior, tem periódicos que tem revisor que não vai olhar isso. Vocês têm que saber de novo, não é sobre duvidar dos outros. É sobre não gerar dúvida no que vocês fazem. Então, como é que eu defino essa janela e como é que ela funciona? Eu olho ela aqui, aqui, aqui e aqui? Ou eu vou deslizando ela ao longo do tempo para mim e vendo como é que está acontecendo? Tem os dois jeitos. Então, qual que eu escolho? Qual que vocês escolheram? Ah, pois é móvel, é truncado, é isso e aquilo. Então, por isso que a gente colocou janelamentos como um item para dar uma comentada também. Aí, ele pega aqui um sinal da autobiografia, uma contração geral, qualquer contração, e pensa. Esse é o sinal do domínio do tempo. Esse é o sinal do domínio da frequência. A informação mais comum de vocês encontrarem nos artigos, em geral, é a mediante da frequência. Ela vai pegar o P50, né? Vai ver onde é que está a metade da frequência com um A no metade do outro e dar a informação para vocês. E esse valor que vocês vão usar como representativo. Só que, essa mudança no espectro aqui de potência, né? Para analisar a frequência, ela diz muitas coisas. Mas ela também é muito útil para que vocês vejam se o sinal de vocês está correto. Porque, depois, o cara vai mostrar que quando a gente usa os filtros, vocês eliminam algumas frequências. E, às vezes, acontece a gente ler que foi feita uma filtragem e aí o cara mostra um espectro de potência e tem frequências que aquele filtro deveria ter cortado. Então, tem um erro ali. Tem um erro. Então, essas abordagens de tempo e frequência não são só para interpretar o que o sinal está mostrando, mas também para que vocês consigam ver se está dentro do esperado. Mas, dando tudo dentro do esperado, aqui a gente poderia dizer que o músculo fatigado e o músculo não fatigado. Tem uma diferença.